Olá, eu sou Ligiane Ciola, de O Fato Maringá, portal de notícias e WebTV. E hoje eu estou aqui para falar com você de cultura. Por que falaremos de cultura? Porque a Secretaria da Cultura reabriu as inscrições para o edital Prêmio Aniceto Mate. Quem vai nos falar e explicar o porquê dessa mudança, porque até então as inscrições eram até o dia 10 de janeiro, é o titular da casa, o secretário Victor Simeão. Bem-vindo, secretário. Explica o que está acontecendo. Ligiane, muito boa tarde a você, boa tarde a toda a equipe do Fato e com todo mundo que nos acompanha. Bom, o Prêmio Aniceto Mate é a nossa principal ação de fomento aos artes e à cultura em Maringá. São R$ 2.245.000,00 disponibilizados nessa edição para selecionar 45 projetos. Nós abrimos inicialmente o prazo de 23 de novembro ao dia 11 de janeiro para inscrição, é o prazo regimental. E no dia, no dia 11 de janeiro, no último dia, nas últimas horas, o site que recebe as inscrições teve um problema para registrar as pessoas que estavam navegando naquele momento. O problema não foi causado pelo alto número de pessoas alugadas no site. foi porque, por uma falha de servidor, não houve um registro de dados que trafegavam naquele momento no site. E nós, da Secretaria de Cultura, desde o primeiro momento acompanhando essa situação, nós solicitamos relatórios técnicos para o setor de tecnologia de informação da prefeitura, conversamos com a Procuradoria Jurídica, com a Diretoria da Licitação, e nós entendemos, e isso também baseado numa lei de licitação, que, a partir do momento que acontece um problema, em que você impede alguém de concorrer a uma licitação pública, é responsabilidade de quem faz a licitação, reabrir um novo prazo. Então, foi por isso que nós reabrimos, e agora vai até o dia 28 deste mês, até o dia 28, às duas horas da tarde. Que legal, vou fazer uma pergunta. Até o dia 28 deste mês, reabre, então, uma chance para os artistas, porque, olha, até o 11 de janeiro era um tempo bem apertadinho, no começo do ano, com o final de ano, tudo misturado. Então, muita gente realmente não conseguiu acessar a plataforma e escrever o projeto, né? Então, vamos falar um pouquinho, quem pode participar? Tem aí uma semana, vamos debruçar aí, escrever projetos e trazer coisa diferente para a cidade, né, secretário? Exatamente. Qualquer pessoa pode participar, nós trabalhamos e permitimos que 10 categorias fiquem à disposição. Nove delas são para áreas já conhecidas, então, dança, música, teatro, artes cênicas, etc. E tem uma para iniciante, aquele que talvez não tenha um CNPJ, alguma coisa. Diferentemente de outros editais, o Aniceto Mate é o único que nós restringimos para fomento de Maringá. Então, só participam pessoas que estão em Maringá. E a maior parte das categorias só pode concorrer quem tiver um CNPJ ou for cooperado de alguma associação, de alguma cooperativa, com exceção do projeto iniciante. Os valores são de 25 mil, 35 mil e 70 mil reais. E nós criamos algumas novidades para a edição dessa de agora, de 2021. A primeira delas foi que nós aumentamos, depois de muito tempo sem reajuste, o valor dos prêmios. Nós aumentamos um percentual de 6% no comparativo com a edição anterior. Nós também criamos, pela primeira vez, a obrigatoriedade de acessibilidade nos projetos de 70 mil reais. Pode ser legenda, pode ser tradução em libras, qualquer outra forma, para que nós coloquemos mais pessoas nos nossos processos de produtos artísticos e culturais. Nós também, da Secretaria Municipal de Cultura, seguindo uma recomendação que o prefeito Bicis Maia sempre faz, tentamos democratizar cada vez mais o acesso. Então, nós demos um treinamento online que está disponível no YouTube da Prefeitura, especificamente no canal da Secretaria de Cultura, é só procurar por Cultura Maringá. A pessoa acha o canal, acha o treinamento, e lá nós tiramos as principais dúvidas. Agora, quem ainda, se tiver alguma dúvida em relação ao edital, pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura no e-mail disponibilizado no edital, ou então pelo telefone 3218-6100, de segunda a sexta-feira. Que legal. Então, agora vamos falar de um outro projeto, porque a Secretaria de Cultura, aqui em Maringá, não para. Segunda-feira foi dia de assinar vários contratos, com vários artistas. Conta para a gente quais são as novidades de 2022, desses contratos que foram assinados na segunda-feira, secretário. Alexandre, você sabe que em 2021 nós fizemos 150 eventos e ações culturais ao longo de 12 meses do momento de pandemia. Eu desafio a cada um de nós a procurar uma cidade do Brasil, do Porto de Maringá, que tenha feito a mesma coisa. Sem contar que de janeiro, em fevereiro, ali era aquele começo de nova gestão, não sabia muito bem como é que se lidaríamos com a pandemia. Em março tivemos um pico da Covid-19, e o serviço da Prefeitura, de alguma forma, tiveram uma redução, foram para home office, e, ainda assim, nós fizemos uma série de atividades, inclusive mês da música, reabrimos biblioteca, coisas inéditas que não tinham sido feitas. E, entre outros projetos, nós desenhamos a Semana da Cultura, a Semana da Cultura 2021. Só que, naquele momento, nós precisamos tomar uma decisão. Quem está no poder público tem que ter coragem para assumir riscos e tomar decisões. Nós tivemos de realizar projetos de 2019, 2020 e 2021, e nós, estrategicamente, pensamos em algumas ações para o começo do ano, do começo do ano de 2022. Por exemplo, nós já fizemos, neste ano, uma edição do Convite às Artes Populares lá no Parque Linear Gralha Azul. No próximo domingo, já tem Convite às Artes Populares no Parque do Ingá. Na próxima semana, retomamos o Convite à Música, Convite ao Teatro. Nós só não fizemos ações nas duas primeiras semanas, na primeira semana, especificamente, de janeiro, que foi o momento de férias de algumas pessoas da equipe, uma respirada também. E os eventos aí são todos respeitando o novo decreto do prefeito. Todos, todos, todos. Que permite mais de mil pessoas em eventos, tudo isso. São eventos que acontecem em lugares com menores capacidades. Isso, lugares abertos também. Então, nós decidimos colocar a Semana da Cultura no começo de 2022. Então, nós contratamos 17 projetos, investimos em torno de R$ 56 mil nessas iniciativas do segmento da dança, contação de história, música, com uma grande novidade. Nós inserimos, pela primeira vez na história, a obrigatoriedade também de acessibilidade em alguns dos projetos e criamos uma categoria específica para pessoas com deficiência e para minorias políticos sociais como negros, indígenas e ciganas. Nós tivemos concorrentes, que é uma grande felicidade para a gente. Agora, nós já nos programamos. A Semana da Cultura deve ocorrer em fevereiro nos nossos espaços públicos, descentralizando as ações culturais e nas ações que forem de centro, permitindo que as pessoas tenham acesso àquilo que os artistas maringãenses produzem. Ou seja, se você fizer uma continha rápida, nós estamos desde janeiro do ano passado até agora com ações e eventos culturais o tempo todo e a previsão para 2022 é não parar nem um dia também, nem um mês ao longo deste ano. Que legal! E além dessa semana que começa em fevereiro, o prefeito acabou de anunciar agora a respeito do Bolsa Cultura, que é um projeto que ele está mandando para a Câmara de Vereadores. Eu imagino que você está também bastante envolvido nesse projeto. Conta aí em primeira mão para o nosso leitor do que se trata o Bolsa Cultura. Pois é, é o primeiro canal de imprensa que eu falo sobre isso daí, viu? Parabéns para vocês. Esse projeto a gente estava aguardando a sete chaves desde junho do ano passado pelo seguinte. Nós queremos que Maringá atinja mais pessoas e a Secretaria de Cultura, a gestão do prefeito Luiz Maia, tem a obrigação de atender a população. Hoje, com todos os nossos projetos, com todos os nossos espaços culturais, ainda assim nós ficamos sem atender algum grupo de pessoas. Então nós queremos ter mais aula de música, aula de dança, aula de balé, criar uma companhia estável e nós desenhamos, nós eu digo a Secretaria de Cultura justamente com uma comissão, principalmente pessoas envolvidas com a dança, inclusive servidores nossos, para pensar na contratação de técnicos da área, professores da área e estudantes da área. Então o que nós queremos fazer? A partir de uma seleção, nós vamos selecionar professores, técnicos e estudantes, para que eles trabalhem, digamos assim, num projeto de escola municipal das artes. Então nós vamos ter aula no CAC, em Centro da Juventude, Centro Social Urbano, Casa da Cultura, e nós devemos começar em 2022 com aulas de dança de forma gratuita. O projeto é para mudar a vida das pessoas, nós queremos que as crianças tenham aulas com os melhores professores da cidade, a partir dos seis, sete, oito, nove anos ali, e que ao final do ano faça uma apresentação, a gente monte uma companhia, um corpo estável, e é um projeto inédito na história de Maringá, vem a somar com as demais iniciativas da Secretaria de Cultura, e é mais um item que a gestão do Prefeito Luiz Cismaya vai deixar na história aqui do município. Que legal, parabéns pelo trabalho de vocês, a população só tem a ganhar aí com esses projetos culturais, e vamos aí, classe artística, tem ainda uma semana para inscrever o projeto no prêmio Aniceto Mate. Secretário, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Queria agradecer a você e a toda a equipe pelo apreço e pela possibilidade de a gente sempre poder conversar e falar com a população sobre os nossos projetos. Queria dizer para as pessoas seguirem as redes sociais da Secretaria de Cultura, porque sempre tem novidade, nós temos realizado, Giane, os diálogos setoriais, nós temos conversado com a classe, que é o nosso compromisso de participação democrática, que é ouvir, ouvir as críticas, ouvir sugestões, responder a possíveis dúvidas de quem trabalha diretamente e de toda a população. É uma experiência incrível. Enquanto tem gente que não gosta da democracia, nós não só temos a presa aqui, como nós praticamos todos os dias e de modo público. E eu adianto também que até o final do mês, se tudo der certo, você sabe, né, eu fui positivado com a Covid-19, estou em isolamento agora, talvez isso atrasse alguns dias, alguns processos. Nós queremos lançar mais edital de fomento em um outro projeto que a gente deve divulgar em breve. Então, são mais recursos para a classe artística, mais uma forma da gente descentralizar as ações da cultura e fomentar as artes aqui em Maringá. Ok. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação, desejamos melhoras, relaxe um pouquinho, né, descanse, e a gente volta a conversar quando teremos novidades da cultura. Muito obrigado a você, uma boa sexta, um bom fim de semana a todo mundo que nos acompanha aqui. Muito obrigado. Até mais, Vitor. Até. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto